O tempo passa ao meu redor Eu vejo gente sem amor Vejo pessoas se enfrentando por besteiras Imaginando ser maior que o Criador Eu vejo ódio em corações Que se cansaram de esperar o amor As intrigas tomam conta do casal Pais e filhos sem pudor Eu sei que há esperança Eu sei de um lugar de paz Eu sei que não há dor Não há guerra Onde está o Senhor Eu sei que não há culpa Não há morte em quem vive Perto de Deus Meu Senhor Meu Senhor Eu vejo ódio em coração Que se cansaram de esperar o amor As intrigas tomam conta do casal Pais e filhos sem pudor Eu sei Eu sei que há esperança Eu sei de um lugar de paz Eu sei que não há dor Não há guerra Não há guerra Onde está o Senhor O Senhor Eu sei que não há culpa Não há morte em quem vive Perto de Deus Perto de Deus Meu Senhor Meu Senhor Amor 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 Comí Amor Legenda Adriana Zanotto